Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de cão, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar Essas cabeças para o século XXI e quebrar alguns paradigmas do que diz respeito A começar a eliminar inclusive expressões como chefe, como empregado, como terceirização Ao invés de terceirização é serviço especializado Dentro de uma cadeia econômica, ali tem os setores do serviço especializado Por exemplo, construção civil, serviço especializado em projetos Serviço especializado em fundações, serviço especializado em ferragem Serviço especializado em alvenaria, serviço especializado em eletricidade Você organiza dentro de uma cadeia os setores de serviços especializados No âmbito da comissão do trabalho, administração e serviços públicos Juntamente com as juntas comerciais e os conselhos Nós estamos trabalhando no sentido de quebrar paradigmas Para que na formalização dos contratos nós possamos utilizar o termo correto Então, se no século XIX nós tínhamos o proletário e o burguês No século XXI nós temos o capitalista O capitalista é aquele que detém os ativos do capital É o trabalhador capitalista, aquele que administra o capital Nós temos o empreendedor Trabalhador capitalista, trabalhador empreendedor O empreendedor é aquele que sonha com o negócio Aquele que pensa, aquele que se arrisca Tem um contrato entre o capitalista e o empreendedor Porque o capitalista ele espera a remuneração do seu capital Aquilo que Santiago disse, pastor Floremin Se a riqueza ficar amontoada no canto Vem a traça e vem a ferrugem e corrói A riqueza, ela é como o fermento e a farinha Ela tem que estar em movimento para crescer Então, se a riqueza estiver em movimento O homem, como bom dispenseiro dessa riqueza A riqueza vai aumentar e todos poderão ser partícipes dessa riqueza Como todos serão partícipes dessa riqueza? O empreendedor, ele tem um contrato com o trabalhador Aquele trabalhador técnico Que detém a expertise, o conhecimento técnico Aonde através da técnica das suas mãos Ele faz as coisas se transformarem O antigo Urives, o antigo Oleiro O antigo Ferreiro, o antigo Pedreiro Aquele que pela técnica das suas mãos Faz com que as coisas se transformem Esse trabalhador, ele tem os ativos da força do trabalho E entre o empreendedor e o trabalhador técnico Também tem um contrato que é regido pela CLT Mas tem um quarto ator que é o governo O governo entra com a regulação Então vejam bem, sem capital não tem empreendimento Sem empreendimento não tem emprego Sem emprego não tem salário Sem salário não tem consumo Sem consumo não tem arrecadação Não tem como um desses atores progredir sem o sucesso do outro O segredo é um trabalhar pelo sucesso do outro À medida que um adquire sucesso O outro na esteira, como partícipe do capital Todos ganham Capitalista, empreendedor, trabalhador e governo Assim nós faremos uma nação Segurança nacional, segurança jurídica e segurança monetária E os senhores vejam Que depois de um longo período de caminhada, de diálogo e de conversa Participei de plenárias Onde trabalhadores portuários em Pernambuco, no porto de Suap Mais de 13 mil trabalhadores Participei de plenárias em São Paulo, na Força Sindical Mais de 4 mil trabalhadores Participei de eventos aqui no Rio Grande do Sul E o trabalhador sempre entendia Que o ministro do trabalho estava bem intencionado O ministro do trabalho não foi valhado por trabalhador de mão calejada Por trabalhador que cumpria jornada de trabalho O ministro do trabalho foi sempre bem recepcionado Por esse trabalhador que está na labuta no dia a dia E é importante que lá no Palácio do Planalto No dia 22 de dezembro de 2016 Estava lá sete representantes das principais centrais sindicais O presidente de quatro centrais sindicais Usou da palavra da UGT, da Força Sindical, da Nova Central e da CSB Usaram da palavra Lá no plenário estava a representante da CUT Estava a representante da CTB E estava a representante da CGT Estavam lá os representantes dessas centrais sindicais Foi o dia de grande consertação Porque na mesma mesa estava lá o presidente da CNI O presidente da CNA O presidente da CNC O presidente da CNT O presidente da FIES O presidente da FIERGS Do setor que representa o empreendedorismo no Brasil E setores que representam o trabalhador técnico brasileiro Foi lançado a modernização trabalhista Com assinatura da proposta Onde com um artigo e três incisos Nós promovíamos a maior revolução Nas relações do trabalho que ocorreu no Brasil Os presidentes pós-constituição de 1988 Se esforçaram para fazer José Sarney Fernando Collor Itamar Franco Fernando Henrique Cardoso Presidente Lula Chegou a encaminhar a PEC 469 A presidente Dilma Todos se esforçaram Porque não era fácil Era difícil Mas Deus abençoou o Brasil Que a modernização trabalhista se tornou uma realidade No dia 11 de novembro de 2017 A lei entrou em vigor Em julho de 2017 Foi sancionada E em novembro de 2017 Entrou em vigor E aquele país que vinha perdendo emprego O emprego voltou Setor automobilístico Que estava trabalhando com jornada reduzida Voltou a trabalhar em três curvas Vice-presidente mundial da Mitsubishi Disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina Presidente da General Motors Para a América Latina Disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos E o setor automobilístico Anunciou investimentos para 2018 De 20 bilhões de reais 20 bilhões de reais E os outros setores na esteira Buscaram esta motivação e esse ânimo E voltar a contratar Janeiro de 2018 Foi o melhor janeiro em contratações Desde 2012 Janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2018 Foi o melhor período em contratações Desde 2015 Quem está apostando que o Brasil não vai dar certo Vai errar O Brasil do futuro Será o Brasil do emprego E esse futuro já chegou Portanto, vamos acreditar no Brasil Vamos fazer a nossa parte Para que o Brasil do amanhã Seja melhor do que hoje Deus abençoe o Brasil Deus abençoe os senhores Muito obrigado Mais uma vez Cumprimento A todos aqui Cumprimento O deputado pela organização Acho muito importante Começarmos A discutir Essa nova legislação E quais são as perspectivas Em relação A sua aplicação Perante a justiça do trabalho Muito de Ideológico Muito debate ideológico Aconteceu Em torno Da lei 13.467 De 2017 Nós ouvimos aqui Agora há pouco O ministro Ronaldo Destacando Críticas Lançadas A nova legislação Trabalhista E eu digo a vocês Que mesmo no âmbito Do poder judiciário Escutou-se Muita crítica Muito debate A respeito Dessa nova legislação Trabalhista E muita coisa De fato Ampliada Digamos assim Afirma-se E reafirma-se Que essa nova legislação Teria retirado Direitos do trabalhador E teria restringido Direitos do trabalhador Agora Ela começou a ser aplicada Desde 11 de novembro Ela entrou em vigor E passou a ser A conduzir os contratos De trabalho E a ser aplicada No âmbito da justiça Do trabalho Nós temos aqui O resultado Das primeiras impressões A respeito disso Bom Em primeiro lugar É preciso esclarecer Que é Obrigatório Para o juiz do trabalho E aqui eu falo Como juiz do trabalho Se afastar De aspectos Ideológicos A respeito Dessa E de toda A questão Legislada Porque a função Do poder Legislativo É criar a lei E a função Do poder Judiciário É interpretá-la A partir desse momento Não cabe Ao juiz do trabalho Fazer juízo De valor Quanto A conveniência Ou não Da existência De determinada Norma jurídica Ele apenas A interpreta Segundo os princípios Que norteiam O seu ramo Do direito E em face Da constituição Federal Que é a lei maior E que todos Devem obedecer Daí porque Não Penso eu Não cabe Ao juiz do trabalho Discutir Se a legislação É isso Ou se a legislação É aquilo Ele deve Aplicá-la Interpretá-la E A luz Da constituição Federal E dos princípios Que norteiam O próprio Direito do trabalho Fazê-la valer Nesse sentido E agora Tecendo considerações Em relação A avaliação Da legislação E a sua Aplicabilidade Nesse primeiro Momento Nos contratos De trabalho E nas decisões Judiciais Percebe-se Que Não deixa De ser E aí Eu digo Para vocês Que a sociedade Tem sempre Um movimento Pendular A relação E nós Acabamos De outros De outros E isso É indiscutível Isso não tem Como Negar Daí Por que Me parece Que a crítica Por criticar Não justifica Por criticar Porque a visão Que se deve ter É visão De parceria É visão De todos Vamos Melhorar E todos Vamos Crescer juntos Disse Disse O crescimento O crescimento O crescimento De um Que faz O outro Crescer Mas o Imediatismo Faz com Que O empregado Queira Sempre Muito mais Direitos Para si E o empregador Sempre Muito mais Lucros Para si Sempre Essa É uma Realidade Vertente Pois bem Nessa Nesse jogo De pretensões Imediatas Há uma Queda de braço Há naturalmente Uma queda de braço Cada um Querendo puxar A sardinha Para o seu lado E por que Que eu digo Que o movimento Da sociedade É pendular Porque Em determinada Época A sociedade Faz com que As forças Antagônicas Uma delas Seja mais forte Que a outra E consiga Maiores Vantagens Individuais Eu não estou falando Da nossa relação Comum De parceria Eu estou dizendo Nos direitos Individuais Então Determinada Classe E aqui nós estamos Falando na classe É É Envolvida Na relação De trabalho Mas poderia ser Em qualquer outra Qualquer outro Tipo De relação Mas na relação Trabalhista Em determinado Período Da sociedade Em determinado Período Uma classe Começa a ter E conseguir Com mais Força Com mais Persistência Enfim Começa A ter mais Vantagens Em relação A outra E o movimento Da sociedade Ganha Uma inclinação Só que isso Não pode ser Absoluto A sociedade Não aguenta Como eu disse No fundo Somos parceiros Não é No fundo O bem de um É o bem do outro E o mal de um É o mal de outro Então Então Quando Aquele Aquele movimento Pendular Gera um desequilíbrio A força Do outro lado Se faz valer E o movimento Pendular Ganha O sentido Contrário A força Que era de um lado Passa a ser Do outro Até que Chegue um momento Em que há Um equilíbrio Pois bem Essa lei 13.467 Não deixa de ser E essa é uma realidade Inegável Um movimento Pendular Que combate É uma força Do movimento Pendular Que combate Alguns excessos Isso é uma realidade Isso é uma verdade Né Diz-se Que houve Redução De direitos Em verdade A vista Da nova legislação Dois aspectos Muito importantes Eles são destacados Primeiro A litigância Responsável A lei Da reforma Trabalhista Ela vai No caminho Da litigância Responsável O que que eu quero dizer Como litigância De responsável Quero dizer Que aquele Que vai A justiça Reclamar Seus direitos E aquele Que vai Defender-se Devem agir Com responsabilidade Com boa fé O processo É Acima de tudo Instrumento De realização De justiça E não A lei Do mais forte A partir Desse momento É preciso Que criem-se Mecanismos Para que as partes Possam Ir à justiça Sem dúvida Mas elas Vão Vão Com o melhor Dos espíritos Vão Para realizar Aquilo que Entendem Que é o seu direito E não Para obter Vantagens Não Para aproveitar Lacunas E brechas Legais Ou Até mesmo De Força Na hora De disputar Trazer Testemunhas Enfim Não se pode Usar o processo Como um instrumento De benefício Irrestrito Penso Que nesse ponto A lei Da reforma Trabalhista Foi muito Importante Ela foi Muito Importante Porque ela Traz Limites Ao que Já não Tinha Limites Ela Traz Restrições Que Permitem Ao juiz Conduzir Um processo De igualdade Então Agora Se eu Vou pedir Eu tenho Que tomar Cuidado No que Eu vou Pedir Não É no sentido De restringir O meu Pedido Mas sim No sentido De não Reverter Em abusos O que Que acontecia Até pouco Tempo Atrás E esse É um Problema Vivenciado Pelos juízes Do trabalho O empregado Podia entrar Com a demanda Trabalhista E podia Pedir Insalubridade Periculosidade Podia fazer Qualquer Formular Qualquer Tipo De pretensão Porque Ele Nunca Ia Arcar Com Nenhuma Despesa Então Vejam Só Isso Não é Uma Realidade É Só Que eu Posso Dizer Que só Da Relação De trabalho De trabalho De trabalho Em qualquer Lugar Do Mundo Se eu Puder Pedir E o máximo Que vai acontecer Comigo É receber Ou não Eu vou pedir Tudo Eu vou pedir O que eu tenho Direito O que eu não Tenho direito Eu vou pedir O céu É o limite Porque o que eu arco Com isso Qual é a minha Responsabilidade Pelo que eu vou Reclamar Esse tipo De Procedimento Esse tipo De legislação Que permite Alguém Vindicar Sem responsabilidade Nenhuma Não pode ser Uma legislação Adequada Daí porque Nesse aspecto A modernização Da legislação Trabalhista Ela foi Importante Por quê? Porque tanto O empregado Quanto O empregador Devem A partir De agora Litigar Com responsabilidade Por quê? Porque eles vão Arcar com as despesas Que eles causarem E porque eles Terão Responsabilidade Por aquilo Que eles pediram Nesse aspecto Agora Recente Essa semana O Tribunal Superior Do Trabalho Regulamentou Os aspectos Processuais Da legislação Trabalhista Em relação Ao que E a partir De quando Vigora Tem vigência A nova norma Por quê? Porque ela entrou Em vigor Dia 11 de novembro De 2017 Mas Mesmo assim Surge Desdúvida O direito É complicado O direito Ele não é Tão tranquilo Como Como vocês Podem supor Ah, tá bom A lei 11 A lei entrou Em vigor Dia 11 de novembro Tá bom Então a partir Dia 11 de novembro Há condenação Em honorários Advocatícios Na justiça Do trabalho Não é verdade Não é verdade Por quê? E é isso Que é preciso E aí eu louvo O Tribunal Superior Do Trabalho Ao regulamentar Esses aspectos Processuais Porque traz A segurança Jurídica Desejada Por que Que não é A sentença Proferida Após De novembro De 2017 Não tem Honorários Por quê? Porque O princípio Da sucumbência Ou seja A condenação Em honorários É uma despesa Processual Ela não é Uma norma Puramente Processual Ela tem Um aspecto Também De direito Material E a teoria E isso é uma teoria Já consagrada No Supremo Tribunal Federal É que A regra De sucumbência Ela deve Atentar Aliás Não só de sucumbência Mas também de sucumbência Ela deve atentar O momento Do ajuizamento Da ação Por quê? Porque é nesse Momento Que eu avalio Se eu entro Com o pedido O quanto Eu peço Como eu peço Vejam Se a lei 13.467 Veio com o intuito De trazer Uma responsabilidade Para quem Ajuiza a ação É legítimo Que nesse aspecto Somente A processos Ajuizados Após A existência Dessa lei É que se estabeleça A condenação Em honorários Advocatistas Por quê? Porque a partir Dessa lei Eu sei Que eu tenho Que ter limites Para pedir Que eu tenho Que ter Critérios Para vindicar Porque sobre Aquela parte Que eu perder Eu vou acabar Arcando com os Honorários Então eu precisava Conhecer a lei Antes Daí o Tribunal Superior do Trabalho Na minha ótica Com muita propriedade E harmônica Com as decisões Já proferidas No Supremo Tribunal Federal Entendeu que O princípio Da sucumbência Ou seja A condenação Em honorários Só é válido Para as ações Ajuizadas Depois De 11 de novembro De 2017 Em relação A aqueles processos Ajuizados antes E que ainda não Tinham sido Sentenciados Por algum motivo Eles não estão Sujeitos A honorários Advocatistas Enfim Em relação A diversos aspectos Da lei 13.467 O Tribunal Superior do Trabalho Disciplinou O que que vale Para as ações Ajuizadas Antes O que que vale Para as ações Ajuizadas Depois Mas vejam Isso eu estou Dizendo Sobre um aspecto Mais processual Eu não estou Falando do direito Material É diferente O direito material A lei Da reforma Trabalhista Em relação Aos direitos Quando eu falo Direito material Vamos explicar Rapidinho Direito material É o direito Em si São as férias 13º FGTS E quando eu falo Em regras processuais É a regra do jogo É a regra do processo Então Quando eu estou falando Em direito material A regra é outra Não é para os processos Ajuizados após A lei 13.467 Pelo contrário O contrato de trabalho Que sobreviveu A lei 13.467 Ou seja Ele já existia Antes E ele continua A existir Após a lei 13.467 Ele sofre Sim A influência A influência Da lei 13.467 Ela passa A disciplinar Os contratos De trabalho Que estão Em vigor Desde o dia Da sua vigência 11 de novembro Claro Respeitado O direito adquirido Como sempre Tem que ser Respeitar O direito adquirido Mas ela Ela se aplica Sim Aos contratos Em vigência Outro aspecto Que Que Foi Trabalhado Pelo Tribunal Superior do Trabalho Nessa recente Resolução Administrativa Diz respeito A pedidos Os pedidos Feitos Na ação Trabalhista Que segundo A lei 13.467 Agora Devem ser Certos Determinados E com Valor Especificado O Tribunal Superior do Trabalho Nessa resolução Estabeleceu Que Seria possível Que esses valores Sejam Apenas Estimativos Penso Que essa Questão Deve ser Tratada De uma forma Mais Clara Por que? Porque Na verdade Até a vigência De 13.467 Os valores Não era Obrigatório Liquidar Pedidos Fazer liquidação De pedidos Quantificar Pedidos E quem queria Fazia valor Estimativo E agora Por força Da nova Legislação Não é Mais Admissível Que valores Sejam Chutados Que valores Sejam Simplesmente Jogados Na petição Inicial Penso Que a lei Determinou Efetivamente A liquidação Que influencia Na questão Dos honorários De sucumbência Inclusive E que Fazem parte Daquilo Que nós Falamos Agora Sobre litigância Responsável Porque a litigância Responsável Não se limita A fazer o pedido Apenas daquilo Que eu acredito Que eu tenho Direito Mas de quantificar Também Essa pretensão De forma Razoável Eu Como juiz Do trabalho Eu ouvi Muitos Advogados E partes Reclamando Muitas vezes Dos valores Superestimados Que eram Colocados Na petição Inicial E que Provocavam Maiores Despesas Para o Réu Por quê? Porque quanto Maior o valor Colocado na petição Inicial Maior Seriam os Honorários Que ele teria Que pagar Para o advogado dele Ou seja Ele já Começaria a ação Tendo que pagar Um valor Maior Por quê? Porque foi Superestimada A A Petição Inicial Penso Que com a Sucumbência Valendo Isso não vai Acontecer Mais Porque quanto Mais você Superestimar Pior vai ser A tua Condenação Em honorários De sucumbência Mas por outro Lado Às vezes Ao invés Do autor Superestimar Ele pode Hipoestimar Ou seja Diminuir Porque ele não está Vinculado A partir do momento Que o valor Seria Meramente Estimativo Não haveria Esse limite De condenação Ou seja Aquele valor Que ele colocou Na petição Inicial Não seria O valor Limite Da condenação E isso pode Provocar Uma hipo Quantificação Do pedido Para que? Para evitar Que eu pague Honorários Depois na hora Da condenação Aí dá mais E eu ganho 100% De honorários Então eu penso Que essa questão Vai ser melhor Trabalhada Com certeza Pelo Tribunal Superior do Trabalho Por que? Porque a legislação Mudou E não é possível Que nós Tracemos Uma interpretação Em que não se mude O que foi Alterado Pela legislação Se antes Aliás No procedimento Sumaríssimo O pedido Já devia ser líquido Então agora Segundo a lei 13.467 Todas as pretensões Devem ser líquidas E isso significa Que o pedido Ressalvados Há algumas situações Particulares Em que não se dá Para quantificar Mas normalmente Eles terão que ser Quantificados E não meramente Estimados Parece-me Que essa seria Seria uma questão Seria uma questão A ser resolvida Com urgência Pelo Tribunal Superior do Trabalho Vinculando E tal Mas hoje Existe uma ferramenta Oferecida pela própria Justiça do Trabalho No sistema Do PJE Chamado processo Judicial Eletrônico Que permite Ao próprio advogado Fazer o cálculo Basta ele colocar Ali Os dados Concretos Do seu trabalhador E ele alega Ele tem que alegar Isso na petição inicial Por exemplo O valor do salário Ele precisa Alegar Ele precisa informar Na petição inicial Qual é o valor do salário A quantificação De horas Que ele pretende De horas Ele insere Os dados No chamado Sistema De PJE Calc E o sistema Calcula Para ele De acordo Mas quer dizer A dificuldade Que se alega Ah eu vou precisar Contratar agora Um computador Você pode até Contratar o teu computador Com certeza Talvez isso Te dê mais segurança Mas a rigor A própria justiça Do trabalho Te fornece Uma ferramenta Que te permite Encontrar os valores Que você está Vindicando Então essa questão Acho que ainda tem muito Que se discutir Em relação a isso No demais A reforma trabalhista Ela Buscou Ela buscou Maior valor A negociação coletiva Ela buscou Dar uma maior Força Aos acordos Coletivos E aqui Eu compreendo A afirmação Do deputado Ronaldo Em relação A questão Da segurança Jurídica Porque a partir De determinada A situação Eu tenho Eu não tenho Garantia Não adianta nada Eu fazer um acordo Coletivo E depois dizer Olha Esse acordo Não valeu Então eu faço Um acordo Em que eu te dou Dez Em troca Eu pego isso E aí de repente Chega lá Isso aqui Não vale Para isso E os dez Que eu te dei Você não recebe De volta Então isso Causa realmente Insegurança jurídica Eu não poder Negociar Com a certeza De que o poder Judiciário Vai reconhecer Essa negociação Ela Isso causa Insegurança jurídica E eu Aos poucos Começo a parar De negociar Porque Por que Que eu vou Negociar Se Mais tarde Aquilo que eu Negociei Vai ser desfeito Agora Também E agora Estabelecendo um ponto Crítico Essa questão Da reforma Eu tenho Eu tenho Um aspecto Que eu penso Que houve Uma espécie De contradição Ali Ao mesmo tempo Que se exige Do sindicato Maior Fidelidade Nas negociações Maior comprometimento Nas negociações Maior seriedade Nas negociações Inclusive Sendo chamado Como Lites Consorte Sendo Chamada Todos os processos Em que se arguia Nulidade De uma Cláusula Convencional E nesse aspecto Eu acho Perfeito Ao mesmo tempo Saiu a Contribuição Sindical E isso Enfraquece O sindicato Vejam A contribuição Sindical Simplesmente Retirada Ela é um problema Eu sou contra A contribuição Sindical A longo prazo Eu sempre disse Olha Essa contribuição Sindical Geral Você Enriquece O sindicato Mas E não lhe dá Obrigação Nenhuma Até porque Existe Unicidade Sindical Então Essa contribuição Sindical Nesse quadro Ela é ruim Agora Ela retirada De De uma vez Só Ela Dificulta O poder Negocial Dos sindicatos Então Eu penso Que essa Contribuição Sindical Deveria ser Suprimida Ou tornada Facultativa Mas Aí também Quebrada A unicidade Sindical Porque Quebrando Se a unicidade Sindical Aí O sindicato Ele Só O empregado Escolheria o sindicato Que melhor Negociasse Para ele Vejam Que aí Daria um equilíbrio Muito interessante A contribuição Sindical Não é Obrigatória Mas Eu tenho Três sindicatos Para escolher Aquele que Negocia Melhor As minhas Condições De trabalho Esse Vai ser O meu Sindicato Agora Da forma Como era Antes Da lei Realmente Não adiantava Nada E mais Agora com a reforma O que que acontece Só contribui Quem quer Só o empregado Que quer Contribuir Mas o acordo Coletivo Vale para todo mundo Mesmo para quem Não contribui Então Penso Que a supressão Da contribuição Sindical Ela Obrigatória Deve estar Associada A quebra Da unicidade Sindical Ou seja A possibilidade De existir Mais do que Um sindicato A defender A classe De determinada Classe De trabalhadores Então Fique claro Não é que eu seja Favorável A manutenção Da contribuição A contribuição Sindical Da forma Como estava Antes Da lei 13.467 Era realmente Inadequada Não há dúvida Por que? Porque o sindicato Ganhava muito E não tinha Nenhuma obrigação Não tinha Nenhuma obrigação E mais Era o único Era o monopólio Cansamos Lá na justiça Do trabalho De Atender litígios Em que Dois sindicatos Disputavam A mesma categoria Dois brigados Por determinada Categoria E vimos Também A multiplicação De sindicatos Eu cheguei A conhecer O sindicato Dos fabricantes De camisa Branca Dos empregados Das empresas Fabricantes De camisa Branca De seda Ou seja A unicidade Sindical Protegia O enriquecimento Digamos assim Sem causa De alguns De alguns Em detrimento De todos Então o fim Da contribuição Sindical É uma medida Adequada É Mas ela deve Penso eu Ser gradativa E ao mesmo tempo O Estado Deputado Deve trabalhar Pelo fim Da unicidade Sindical Por que? Porque aí O trabalhador Vai ter liberdade De escolher Os sindicatos Vão negociar Com mais responsabilidade Porque eles vão negociar Sabendo que se eles negociarem mal Eles vão perder associados E portanto vão perder dinheiro A desvinculação Da obrigatoriedade É interessante nesse ponto A desvinculação Da obrigatoriedade Acaba reforçando A responsabilidade Também dos sindicatos Desde que eles tenham concorrentes Desde que não seja só um monopólio Eu represento aquela classe E ninguém mais Isso é complicado Mas enfim A reforma trabalhista Ela está pronta Ela está posta Cabe ao poder judiciário Fazer uma interpretação Tendo em conta O princípio realmente protetivo Porque o princípio de proteção É um princípio da lei trabalhista Não tenha dúvida Mas tendo em conta também Que a legislação posta É uma legislação legítima Aprovada por um congresso nacional Regularmente eleito E portanto ela tem Valor jurídico E não pode ser desvirtuada Cabe ao juiz do trabalho Interpretá-la de acordo Com o objetivo Inicial do legislador E a vista da constituição federal Esse ponto É importantíssimo Por quê? Porque se não houver Uma interpretação dessa forma A insegurança jurídica persistirá Então Penso que a justiça do trabalho Tem papel fundamental agora Tem o papel fundamental De proporcionar à sociedade brasileira Segurança jurídica E nesse ponto Mais um Está acabando meu tempo Mas nesse ponto Mais um aspecto Dessa nova resolução A resolução administrativa Número 41 Do Tribunal Superior do Trabalho Que é o louvo Diz respeito A uniformização da jurisprudência O Tribunal Superior do Trabalho Nessa resolução Reafirmou o dever Dos tribunais regionais De uniformizarem A sua jurisprudência De não permitir Que a justiça do trabalho Seja uma loteria Em que se eu caio Em determinado órgão judicial Eu ganho a causa E se eu cair em outro Eu perco a causa Isso é muito importante É muito importante Para a credibilidade Do poder judiciário E é muito importante Para a sociedade Porque a firmeza Na interpretação da lei Vocês saberem exatamente O direito que vocês têm E o que vocês não têm É muito importante Porque é com base Nessa orientação Que vocês vão se comportar O comportamento de vocês É ditado Por aquilo Que a lei manda E de acordo Com a interpretação Que a justiça faz Isso é natural Daí porque A segurança jurídica Talvez Seja O maior Dos valores Que é defendido Pela lei 13.467 A segurança jurídica É um valor Inestimável Para a sociedade Eu ter certeza Aliás Para a sociedade E para o Como um todo É para o empregado E para o setor empresarial Também Tanto é que Diziam que não se investia No Brasil Em função da insegurança jurídica A insegurança jurídica No Brasil Seria a causa De não investimento Aqui Então Eu parabenizo Os idealizadores Da lei 13.467 Porque eles tiveram A coragem E essa Essa resistência É natural E eu não digo Que a lei É perfeita A lei Tem Suas falhas A lei Tem Aspectos Que merecem Aperfeiçoamento Vem uma medida Provisória Para fazer Esse aperfeiçoamento Infelizmente Ela caducou Tem alguns Aspectos Dela Que precisam Ser reativados Ou seja Tem aspectos Que precisam Ser corrigidos E se não forem Corrigidos Ou por uma Por uma medida Legislativa Ou ainda que provisória Ela acabará Sendo tratada Pela justiça do trabalho E E caberá O poder judiciário Então fazer Essa Essa modulação Isso É inequívoco Né Mas Em linhas gerais A lei A lei 13.467 Trouxe Nesse movimento Pendular Da sociedade Trouxe Um contraponto Com o objetivo De trazer equilíbrio Nas relações jurídicas E o equilíbrio É sempre desejado O equilíbrio É o ponto Em que todos Crescem O desequilíbrio É o ponto Onde uma das Partes Pensa que ganha Mas está perdendo Também Então o equilíbrio Deve ser o tom Da legislação O equilíbrio Deve ser o tom Das partes Envolvidas E o equilíbrio Principalmente Deve Nortear O entendimento Do poder judiciário Ao apreciar a lei Da reforma trabalhista Muito obrigado Um lugar pra viver Sem chorar O IPDV 150 mil reais Assinou Recebeu No outro dia Justiça do trabalho Estão me devendo lá Ora essa Sei lá o que Mas não pode Isso é absurdo E o juiz do trabalho Ah não Eu acho que ele O direito trabalhista E renunciava Ele não podia renunciar Mas não foi ele que renunciou Foi uma decisão De categoria E no interesse social Então vamos deixar O banco falir mesmo Daí bota todo mundo Na rua É isso que queriam As pessoas não Não tem a dimensão Social E essa lei Agora veio dizer Se aderiu Aderiu Recebe E não incomode mais Está certo Ou está errado Eu não sei Estou entrando na justiça Estou dizendo que dá Segurança jurídica Este que é o importante Digamos assim Recessão de contrato Mediante acordo Aconteceu comigo Já confessei isso Ontem referi rapidamente Quando eu fui nomeado Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Eu lecionava Há 21 anos Numa faculdade E o que que eu Me dirigia A direção Eu digo assim Eu quero só Pegar o meu fundo De garantia Então tivemos Que simular Uma despedida Estou afirmando Simulamos Uma despedida No dia Da homologação Lá no sindicato Eu compareço Advogado do sindicato Tinha sido Minha colega de turma Ficou horrorizado O que estava acontecendo Por que? Porque foi um office boy Olha Professor Que modéstia Há 21 anos Na faculdade Em todos os 21 anos Eu fui homenageado O paranifo O patrono Então acho que não era Despiores Chega um office boy Com um bilhetinho Aqui eu recibo Recisório Com um bilhetinho Um clipe aqui Pegar um cheque De 4 mil reais Que era a devolução Do aviso prévio Das férias De 10% E dos 40% Do fundo de garantia Tivemos que simular Aquilo não era verdadeiro Mas foi o que Que tinha sido combinado Estou reclamando Pelo amor de Deus Tive que simular Uma coisa Que eu podia ter Dido Olha Eu estou sendo nomeado Do início Eu vou ter que me transferir Para Brasília Eu não posso ficar em Portolet O que nós podemos fazer Não, nós vamos dar um 80% Disto daquilo Tá bom Não precisa simular nada Não precisa dar cheque devolvido Não precisa fazer nada De coisa que não é O que é certo Mas foi feito Então Regulamenta Isto aqui Munda a testemunha Agora do ponto de vista processual Tinha vezes Como magistrado Eu acho que o doutor Amaury deve ter passado Você ouve a testemunha Você tem vontade De pular no pescoço Do camarada Né Aí você Não Falso testemunha Aí você tem que Oficial do Ministério Público Estarar o processo Nada Instrui ali na hora E multa no mesmo processo Tem que As pessoas tem que ter vergonha Na cara Eu já disse Dizia para testemunhas Muitas vezes Certamente O senhor Quando saiu de casa Para vir aqui mentir O senhor pensou Não Eu vou lá Aqueles juízes São todos uns babacas Né A gente tapeia Aquela turma Ela não entende nada Não pode Você tem que ter responsabilidade Não vou referir aqui Senão de passagem A petição inicial líquida Eu tenho dito assim Responsabilizou o autor Porque Quando você Ajuiza uma reclamatória Ou quando você Se defende Isso aqui não é só Para quem ajuiza Você movimenta Uma máquina de Estado Que custa para a sociedade Bilhões Por ano Bilhões Dezessete Vinte Bilhões Por ano Você não pode Movimentar uma máquina Irresponsavelmente Você tem que saber O que você quer Você tem que saber O que foi prejudicado Se não sabe Procura advogado E o advogado diz Ora realmente Mas vai ter cuidado Porque vai ter responsabilidade Sobre isso A vontade De todas as coisas Que eu tenho que dizer É que moralizou Não é responsabilizou Moralizou Porque reclamatórias Idênticas Só mudavam o nome Do autor Advogados que Entregavam Conseguiam clientes Assim ó Se tu trouxer Mais um coleguinha Eu te dou Mais senha aqui E o cara Saiu como agenciador De reclamatórias Nos empregos lá Para trazer mais gente Para o advogado Tivemos um caso Agora em Belém do Pará Claro Por desídia Da empresa Mas tinha reclamantes Que já estava Interditado Judicialmente Apareceu como reclamante Como vigilante Gente que nunca Trabalhou Que nunca apareceu Uma lista De reclamantes Lá Se perguntava O dia mesmo O senhor trabalhou Qual é o barco O senhor foi Vigilante Barco Que barco E ele se apresentava Como vigilante De embarcação Fluvial Então essa moralidade É que tem Outra Outra situação Relativa A desconsideração Da pessoa jurídica Olha o código civil Estabeleceu Esse instituto Aí que diz o Juiz do trabalho Eu acho que isso aqui Não se aplica Por que não? O sócio retirante Que é outra Regulamentação Já tive Sócio retirante Há mais de Oito anos Tinha saído Da empresa Regularmente Registrou Na junta comercial A saída E de repente Tem lá Uma reclamatória O cara chorando Mas faz dez anos Que eu não vou Na empresa Por que eu tenho Que responder Por isso? Quando eu saí Esse reclamamento Nem tinha sido Admitido lá Não é do meu tempo Mas está ali Na minha frente Sendo responsabilizado Então Essa circunstância É que eu reputo Já de certa forma Concluindo Eu me convenço De que a lei Trouxe Benefícios Tanto na perspectiva De trazer A juridicidade Situações de trabalho Que eram ignoradas E que não poderiam ser Como Especificar Traduzir Indicar Elementos Daquilo que já existia Para maior clareza E portanto Segurança jurídica Qual é a segunda Verdade Que eu referiria Aqui Por Igidez Intelectual A lei Tem falhas Tem fato Tem vários pontos Que são Absolutamente Questionáveis Cito apenas Como exemplo A mulher grávida E a mulher lactante Podendo trabalhar Em condições Insalubres Uma reivindicação Reivindicação Dos hospitais Podendo trabalhar Em atividades Insalubres Desde que ela Traga De médico De sua confiança Um atestado Que o permita Eu acho muito arriscado Primeiro que eu não Eu duvido Eu duvido que algum Médico De sã consciência Que não Queira pôr em risco A sua profissão Possa atestar Primariamente Que aquela mulher Pode Estando grávida Ou sendo lactante Que ela possa Trabalhar em condições Insalubres Agora Mesmo que ele Atestasse Qualquer um de nós Sabe Que a proteção A lactante A gestante Não se faz Diretamente Para a lactante Para a gestante Se faz Para o nascituro Ou para o recém-nascido Ninguém pode Asegurar Que ela não vai Se contaminar Num ambiente Insalubre E com isso Ela até pode Até Querer prejudicar A sua saúde Mas ela não Tem direito De prejudicar A saúde Da criança Ou do feto Então a proteção Não é para ela A proteção É para o nascituro Ou para o recém-nascido Então a lei Não poderia Do meu modesto Entendimento Estabelecer Esse tipo de coisa Outra situação E aqui encerro Que me deixa Realmente em dúvida É quando A lei Pelo artigo 702 Estabelece critérios Para o Tribunal Superior de Trabalho E para os tribunais regionais Criarem As suas súmulas Em jurisprudência Ora Eu digo sempre Para distrair Nem o Dave Copperfield Conseguiria editar Uma súmula Hoje no TST Porque primeiro Exige dois terços Das turmas São oito turmas Dois terços É cinco vírgula Pouco Precisaria decisões De no mínimo Seis turmas Seis turmas Em dez sessões Diferentes Em cada uma Olha Dez Vezes seis Já são sessenta Por unanimidade Por unanimidade Quer dizer Você conseguir uma unanimidade Em sessenta sessões Em dez turmas diferentes É muito difícil E o juiz também Ministro também adoece Também falha Também se ausenta Como nós temos visto No meio da sessão E termina não votando Ademais O artigo 96 Da Constituição Federal Dá competência privativa Para os tribunais Se organizarem Internamente Né É descuido É uma intenção Ou é a intenção De criar um debate Nisso Eu vejo Hoje sinceramente Não conheço As pessoas Que Que elaboraram Esse projeto Apenas tenho elogiado A coragem Ilustre Então ministro do trabalho De apresentar Esse projeto De verdadeira revolução Nas relações de trabalho Mas Eu acho Que foi Teve um objetivo Em bom português Então chega pra lá No TST Porque O poder Ele tem Obedece melhor As mesmas leis Da física Em relação aos gases No momento em que O legislativo Foi recuando É lógico Que o poder Judiciário Foi Avançando Então O legislativo Vinha mais A reboque Do TST Do que O TST Que é o aplicador Da lei É que deveria Estar a reboque Do legislativo Não o contrário Aí o tribunal Cria Tem que pagar As horas em itine Aí o legislador Foi lá E muda o artigo 58 da CLT Mas não é assim A democracia A democracia não é isso A democracia Não é A magistrocracia Não é Não é Os magistrados Determinando O juiz tem que Obedecer a lei Ah mas eu não concordo Com a lei Então justifique Deixa eu aplicar Porque eu acho Imposicional Tudo bem Depois os outros juízes Na escala hierárquica Hierárquica Da funcionalidade Judicional Vai dizer Se o juiz está certo Ou está errado Agora correr na frente Como se correu Magistrados em Porto Alegre Subindo em carro De som contra a lei Antes da lei ser aprovada Editando enunciados Contrários a lei Antes da lei ser aprovada Isso é uma ofensa Para o legislativo Agora você não gosta Do legislativo Em todo respeito Deputado Eleja outros deputados Eleja outros senadores Isso é democracia Agora ficar criticando Antes da polícia Sabia o que seria aprovado Era um projeto Então Deputado Me congratulo Declaro aquilo Que eu declarei à mesa Quando fui convidado A fazer essa exposição Nunca me pediram Nem perguntaram O que eu viria a dizer Nunca sugeriram Que eu dissesse Alguma coisa Que não estivesse Dentro da minha consciência Então por isso Eu aceitei Fazer essa palestra E por essa razão Convencido De que a lei Já veio tarde Mas veio Felizmente Com as suas Imperfeições Como toda obra humana Mas eu creio Que realmente Se deu Um grande passo E quem está dizendo isso É quem Durante 39 anos De justiça do trabalho Vem acompanhando E agora como advogado Primordialmente trabalhista Vem acompanhando Esta evolução Parabéns Parabéns A sociedade Gaúcha Parabéns A sociedade Brasileira Parabéns Ao deputado Que teve a coragem De apresentar Esse projeto Por essa lei Que não é Apenas uma lei De reforma É uma lei Que moderniza As relações De trabalho Se o fez Perfeitamente Acho que não Mas as imperfeições Não são de molde A desfigurar A perfeição Ou pelo menos A ideia De modernização Que se contém Nas demais Cláudas É o que eu tinha a dizer Muito obrigado Tudo que se planta Cresce O que mais floresce É o amor É o meu rio Grande do sul Céu, sol, sul Terricor Onde tudo que se planta Cresce O que mais floresce É o amor Onde tudo que se planta Cresce O que mais floresce É o amor